Quando falo do meu método em que eu ensino a colocar pelo menos 60 mil reais de mais grana no bolso todos os anos pelo resto da sua vida, é isso que eu escuto com frequência. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Se você já usou essa desculpa alguma vez na sua vida, pra qualquer coisa que seja, eu preciso ser honesto com você. O problema de verdade, de verdade, não é o dinheiro. A questão quase nunca é o dinheiro. Quer ver só? Eu vou te provar que você só tá usando isso como fachada pra esconder outros problemas da sua vida. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu encontre um apartamento muito bonito de um milhão de reais em Balneário Camboriú, bem próximo ali da praia. Eu não sei se você conhece, mas Balneário é um lugar incrível do sul do nosso país, com muitas praias maravilhosas. Agora imagina só que você encontrasse esse apartamento que vale um milhão de reais por apenas 100 mil reais. Você iria ou não dar um jeito de comprar esse apartamento? É claro que eu sei que daria. Você, com certeza, iria fazer de tudo pra comprar esse apartamento. Ia no banco, ia ver com a sua família, com seus amigos, seja lá o que for. Mas eu tenho certeza que você daria um jeito. Tá certo? Viu? O problema não é o dinheiro. Aí você pode me perguntar, uai, principalmente se for aqui em Minas. Se o problema não é dinheiro, o que que é então? E eu te digo, é medo. Esse é o seu problema. E o medo, ele é uma emoção. Não adianta querer argumentar com medo, porque o medo, ele não é racional. Por exemplo, quem tem medo de barata, qual o sentido de ter medo daquele bichinho pequenininho? Ele não tem chance nenhuma contra você. Mas mesmo assim, tem gente que tem pavor de barata. E não tem jeito de explicar o contrário pra essa pessoa. Sabe qual que é a melhor forma de combater um medo? Com outro medo. Me diz aí, o que você acha que te dá mais medo? 1. Passar o resto da sua vida tendo dificuldade pra conquistar os seus sonhos, tendo que adiar a realização deles todos os dias. Ou 2. Confiar em um método validado por milhares de pessoas desde 2019. Um método que comprovadamente coloca pelo menos 60 mil reais a mais de grana no bolso por todos os anos na vida de várias pessoas. Qual desses dois te assusta mais? Eu te pergunto isso porque eu tenho plena convicção do que o método que eu criei pode fazer por você. Então se você quer aprender mais sobre como colocar grana no seu bolso sem precisar trabalhar mais pra isso, fique atento e atenta, pois eu vou falar muito mais sobre isso no meu evento online gratuito. Bora lá! Tchau! Tchau, tchau